Olá, eu sou o Marcio Adalto e no STJ Notícias de hoje você vai ver que está mantida a prisão preventiva de um homem que se passava por olheiro de um time de futebol, mas que queria mesmo era levar adolescentes para o exterior. E ainda, STJ aumenta a pena de envolvidos na morte da modelo Elisa Samúdio. Supervia deve pagar 400 mil reais em indenização à vítima atropelada por trem. E no estúdio vamos falar sobre precatórios. A dívida do poder público com os credores chega a quase 100 bilhões de reais. Essas e outras notícias agora no STJ Notícias que começa conectado a você. A gente começa com uma decisão aqui do Superior Tribunal de Justiça que condenou uma empresa de transporte ferroviário a pagar 400 mil reais em indenização a uma pessoa que foi atropelada por um trem. A empresa Supervia, que opera os trens no Rio de Janeiro, foi condenada pela Justiça do Estado a pagar indenização de 30 mil reais por danos morais e 40 mil reais por danos estéticos à vítima que foi atropelada pelo trem. Mas tanto a empresa quanto a vítima recorreram ao STJ. A empresa alegou que o acidente aconteceu por culpa exclusiva da vítima, que caminhava pelos trilhos sem observar as advertências de segurança. Alegou também que não era responsável por construir e manter muros em volta da ferrovia, pois essas responsabilidades seriam do Estado. Já a vítima pediu um aumento no valor da indenização. O relator ministro Raul Araújo rejeitou os argumentos de que a culpa seria da vítima e disse que a empresa de transporte não cumpriu os deveres mínimos de segurança. E seguindo decisões anteriores do tribunal, o ministro decidiu ainda aumentar os valores das indenizações para 200 mil reais. A vítima então vai receber 400 mil reais, além de pagamento de pensão mensal no valor de um salário mínimo e ainda o pagamento de equipamentos médicos. E o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade a um suposto caçador de talentos do futebol. Ele foi preso em flagrante em julho deste ano no Aeroporto Internacional de Brasília, tentando embarcar para a Bahia com 12 adolescentes. O agenciador teria enganado os pais dos menores, dizendo ser olheiro de um time de futebol baiano, com a intenção de levá-los para o exterior. Aqui no STJ, os ministros resolveram converter a prisão do homem em prisão preventiva, pois entenderam que o acusado precisa mesmo ficar preso para garantir a ordem pública, pois existe a suspeita de que ele faça parte de uma organização criminosa que engana as famílias com falsas promessas e leva crianças e adolescentes para o exterior. Aqui comigo, Herbert Elencar, que é o presidente da Comissão de Direito da Criança da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Distrito Federal. Obrigado pela sua participação. O que as crianças, o que as famílias, perdão, devem fazer numa situação como essa? Um homem chega e diz que vai levar o menino para jogar no exterior. E aí, de que forma proceder? Bem, primeiramente, a família deve certificar que essa pessoa tem algum vínculo com esse clube. Se, por ventura, esse clube for um clube que atue em outro país, a família deva procurar embaixadas, consulados, para que se certifique que esses dados sejam dados reais e não ficar certificar apenas com carteiras, documentos que essa pessoa possa apresentar, uma vez que elas também podem ser falsas. Se a pessoa desconfiar, se o pai, a mãe ou o responsável pela criança desconfiar, o que a família deve fazer? Imediatamente ligar para o Disque 100 ou para 190 para que a polícia tenha notícia disso e aí começa-se todo o processo de investigação e proteção desses adolescentes. O Superior Tribunal de Justiça rejeitou o pedido da defesa de dois ex-deputados estaduais do Mato Grosso. Eles são acusados de improbidade administrativa e queriam ser julgados de forma especial. Os ex-deputados José Geraldo Riva e Humberto Bozaipo queriam que a ação por improbidade a que respondem na Justiça do Mato Grosso fosse deslocada para o Superior Tribunal de Justiça. A justificativa é que eles teriam foro especial. Os dois já estão condenados por desvio indevido de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado. Na Corte Especial do STJ, o relator ministro Luiz Felipe Salomão negou o pedido dos ex-deputados estaduais. Disse que a ação por improbidade é de natureza cível e não tem prerrogativa de foro especial. Por isso, deve permanecer na Justiça de primeiro grau. E o ex-goleiro Bruno Fernandes e Luiz Henrique Romão, conhecido como Macarrão, envolvidos na morte da modelo Elisa Samúdio, tiveram as penas aumentadas. A decisão foi da sexta turma aqui do Superior Tribunal de Justiça, que aceitou o pedido do Ministério Público. Bruno e Macarrão foram condenados por vários crimes, entre eles os de sequestro e cárcere privado. O Ministério Público pediu o restabelecimento da sentença na qual condenou o ex-goleiro Bruno a cumprir pena de três anos de reclusão e um ano e seis meses de detenção, inicialmente em regime fechado, por sequestro, cárcere privado, constrangimento ilegal e lesão corporal. A mesma sentença também condenou Macarrão a cumprir pena de três anos de reclusão em regime fechado, por sequestro e cárcere privado. O relator no STJ, ministro Rogério Schetti Cruz, destacou que cabe ao magistrado escolher com base no Código Penal a fração de aumento de pena pelas circunstâncias que agravam ou amenizam. Com isso, os ministros decidiram aumentar a pena do ex-goleiro Bruno para um ano, seis meses e vinte dias de reclusão e para nove meses e dez dias de detenção em regime semiaberto. A pena de Macarrão aumentou para um ano, quatro meses e dez dias de prisão, também no semiaberto. E o STJ também está na rádio, onde você pode conferir as principais notícias do tribunal. Nós estamos aqui na redação, onde as reportagens são produzidas e para conhecer a programação desta semana, nós vamos conversar com o repórter William Nascimento. William, quais são os destaques? Olá, Damares. Bom, no quadro STJ, a entrevista desta semana, nós temos a participação de um especialista que vai explicar tudo sobre licitação. Afinal, quando a licitação pode ser dispensada e também quando ela é obrigatória? Nós também temos uma série de reportagens especiais produzidas pela repórter Fátima Schor, que vai abordar a situação dos presos esquecidos no Brasil. O que o judiciário entende, o que pode ser feito para evitar que os presos fiquem além do tempo da pena a ser cumprida? Isso vai ter uma abordagem desde o Código Penal, o direito, a ampla defesa, enfim, vale a pena conferir, está super didático o material. É isso aí, acessem lá e confiram. Obrigada, William. Essa e outras notícias você pode ouvir no site stj.jus.br, clicando no ícone rádio. Nós vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre precatórios. Aqui no estúdio, um especialista vai responder algumas perguntas sobre esse assunto, enviadas pelos internautas por meio da página do STJ no Facebook e também pelo nosso WhatsApp. Então, não sai daí, eu volto já. O crime é no mundo virtual, mas a vítima é real. Precatórios, um assunto que tira o sono de milhões de brasileiros. Na reportagem de Kátia Gomes, você vai ver a luta dessas pessoas para receber o dinheiro que o Estado deve a elas. Existem pessoas que esperam há mais de 20 anos para receber o que tem direito. Precatório, um nome pouco comum, mas bastante conhecido da justiça e de quem precisa receber uma dívida pública. É que quando você ganha um processo contra a União, Estado ou Município, a justiça ordena o precatório, que nada mais é que o pagamento de uma dívida. Angélica aguarda há 22 anos receber o dinheiro de um débito trabalhista. Todo mundo tem um plano, você recebe um dinheirão assim atrás da vaga, comprar uma casa, comprar um terreno. Eu, por exemplo, não tenho residência própria. Eu tenho certeza que com o que eu vou receber hoje, eu não vou conseguir comprar as mesmas coisas que eu compraria naquela época. Seu Medeiros não quis esperar tanto tempo. Com medo de nunca receber o que lhe era de direito, resolveu vender o precatório para um banco por um valor bem abaixo do devido. Pela dívida de R$ 180 mil, o banco ofereceu apenas R$ 50 mil. E eu fui esperando, trabalhando e esperando, esperando, esperando e cobrando e cobrando e cobrando. Quando eu vi, já havia passado cinco anos, quando eu vi que estava difícil receber, eu procurei vender. Procurei alguém que quisesse comprar o precatório. Vender o precatório é uma opção para quem não está disposto a esperar anos pelo pagamento. Ainda mais porque há uma fila que dá prioridade para quem tem acima de 60 anos ou portadores de doenças graves. Há também ainda situações em que uma mesma pessoa pode receber mais de um precatório. Por isso, muitas vezes, o tempo de espera é longo. E isso aconteceu com um portador de doença grave de Rondônia. Ele já havia recebido um precatório preferencial do governo. Por isso, o Estado alegou que ele não tinha direito ao segundo, porque geraria desigualdade com outras pessoas. Mas o Tribunal de Justiça de Rondônia entendeu que, como não há previsão legal que determine essa proibição, não cabe ao judiciário limitar o benefício. No STJ, o ministro relator Herman Benjamin teve o mesmo entendimento em concluir que, mesmo que o beneficiário tenha vários precatórios contra o mesmo órgão público, ele terá direito à preferência em todos. A dívida do precatório é de quase 100 bilhões de reais e atinge aproximadamente 2 milhões de pessoas. Só em São Paulo, a despesa chega a 21 bilhões de reais. No começo desse ano, o Supremo Tribunal Federal determinou que o poder público tem até 2020 para pagar todos os precatórios pendentes no país. Os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles têm atrasado o pagamento e têm gerado exatamente toda essa discussão a respeito desse calote público que é dado. Então, infelizmente, você tem até sanções que a Constituição estabelece, no caso, por exemplo, para o governador de um estado cujo estado não paga o precatório. Mesmo essas sanções não têm surtido o efeito necessário para fazer com que esses entes públicos paguem no prazo correto. Mesmo esperando há mais de duas décadas, Angélica ainda tem esperança de receber o que tem direito. Eu estou indo atrás, porque eu toda hora ligo lá e falo, ó, quando é que vai pagar? Agora aposto que tem gente que nem lembra mais disso, porque faz tanto tempo que a pessoa às vezes se desliga. Ou falece, muitos faleceram do processo. Entendeu? Então é muito difícil, né? E o assunto ainda é precatório. Agora eu recebo aqui no estúdio o advogado Rogério Rezende. Muito obrigado, doutor, pela sua presença aqui no STJ Notícias. São muitas as perguntas, o nosso tempo é pequeno. Eu já começo direto com a primeira questão, que veio pelo WhatsApp da Verônica Andrade, lá de Salvador, na Bahia. Vender o precatório. É ilegal? Não, é legal. Já era legal antes da emenda 62, que alterou o artigo 100 da Constituição. E a emenda 62, ela confirmou, ratificou a legalidade. O precatório é um direito que todo cidadão tem direito de ceder esse direito para qualquer outro. É um direito, né? É um direito. Vamos lá, então, para a próxima questão. A próxima também do WhatsApp do Juvenal Omar Pereira, de Campinas, São Paulo. Como posso saber o andamento do meu precatório? O andamento do precatório não é uma coisa muito simples de saber, porque existem valores que são significativos e que não convém que o público tenha conhecimento. O importante é ter contato com o seu advogado e o seu advogado manterá informado quanto a isso. Perfeito. Vamos para a próxima, então. A próxima do Facebook da Mirtes Brandão dos Santos. A Mirtes diz o seguinte, meu marido morreu e ele tinha precatório para receber. Como é que eu faço para recebê-lo? Ele entrou com uma ação coletiva, mas o sindicato se nega a me dar informações. Efetivamente, se o sindicato se nega a informação, você deve verificar quem é o advogado que responde por essa causa e informar ao AB que necessita dessa informação. O advogado tem a obrigação de prestar informação sobre isso. Ela tem o direito, então. Ela tem o direito de saber sobre isso e, no caso, tendo falecido, o espólio se habilita no processo e continua até o recebimento, até o pagamento. Perfeito. Vamos, então, para a próxima questão. A próxima é do Tássio Roberto, veio pelo WhatsApp. Ele é de Eunápolis, na Bahia. É possível identificar outros precatórios que foram pagos? Consigo saber quando foi preterido, a ordem cronológica, o início da ação ou a data da expedição do ofício para o tribunal, resumindo aí, ele quer mesmo identificar esse precatório com todas as informações. É possível? É possível. Os sites dos tribunais, eles têm a informação sobre essa numeração dos precatórios. É necessário saber qual o número do próprio precatório para poder identificar exatamente por conta dos valores que não devem ser divulgados. Mas, uma vez conhecendo o número, os tribunais têm a obrigação de publicar essa informação. Eu não sei se é o caso do Tássio, mas isso é uma informação que o advogado, ele sabe. Com certeza, ele sabe. E os sites dos tribunais informam, mesmo sem o advogado. Certo. Bem fácil, então, conseguir essa informação. Vamos para a próxima questão. A próxima veio do Facebook, do Denis Daniele. Como calcular a incidência do imposto de renda nas verbas distintas no pagamento do precatório? Olha, os pagamentos de precatório, eles podem ser de ações trabalhistas, ou de outras ações. Nas ações trabalhistas, o imposto de renda é recolhido na fonte de acordo com a tabela de imposto de renda. Dependendo do valor, vai estar naquela faixa de isenção, 15%, 17,5%, 22,5%, 25% e 27,5%. Isso é recolhido na fonte e ele já vai receber o valor líquido. Agora, não sendo verba trabalhista, são 3% que são recolhidos na fonte e o restante deve ser declarado na declaração anual do imposto de renda para fazer o pagamento da diferença, se houver. Se a pessoa estiver na faixa de isenção, ela será restituída desses 3% que ficaram retidos. Então, o que não foi recolhido tem que ser declarado? Tem que ser declarado. Perfeito. Exatamente. Vamos então para a próxima. A próxima também do Facebook do Wagner de Souza. A venda de um precatório para terceiro configurato legal, nesse caso, um título municipal, pode ser utilizado para assaldar a dívida de empresa contra o Estado? Não. A venda é legal, sim, mas aquela dívida que consta do precatório, ela faz, sendo do município, ela só poderia pagar contra o próprio município e não contra o Estado. E mesmo assim, há necessidade de uma lei municipal que autorize essa compensação, porque sem isso ela não pode ser utilizada. Ela demanda, então, de uma força legal para isso. Precisa de uma lei local que autorize essa compensação, porque em termos tributários não se autoriza a compensação sem uma lei específica. Necessariamente tem que ser uma lei municipal, local. Se o precatório é municipal, tem que ser municipal. Se ele é estadual, tem que ser estadual. Mas sempre o Estado em relação à sua própria dívida e o município em relação à sua própria dívida. Elas não se comunicam, dívida do Estado com o do município. Vamos para a próxima questão, então, que veio pelo WhatsApp do Gelson da Silva Gonçalves, lá do Rio de Janeiro. Cabe ao gestor ou ao ente devedor algum tipo de punição com relação à não gestão propositada dos precatórios? E quais seriam as punições? O que acontece com o ente devedor quando, propositadamente, não é feita a alocação orçamentária para o pagamento no exercício subsequente do precatório trabalhista? Pergunta difícil e dupla, né? É bem complexa essa pergunta. Mas, hoje em dia, esse problema está resolvido porque quem faz os pagamentos são os próprios tribunais locais, centralizados nos tribunais de justiça. E, se o tribunal não cumprir a ordem cronológica, aí o seu presidente está sujeito às sanções da corrigedoria. Doutor, o nosso tempo, infelizmente, acabou, mas muito obrigado. Foi muito proveitoso a presença do senhor hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até uma próxima. Até uma próxima. Bom, agora a gente faz um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com o resumo das notícias aqui do Superior Tribunal de Justiça. Não sai daí, eu já volto. As redes sociais e os blogs conectam pessoas no mundo inteiro. As interações na internet acontecem a todo momento. Curtir e compartilhar já são ações do dia a dia. A ofensa tornou-se uma prática constante. E calúnia, injúria e difamação são comuns em muitos comentários na internet. Mas ofender outra pessoa nas redes sociais é crime. O crime é no mundo virtual, mas a vítima é real. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias para falar sobre a Lei de Direitos Autorais. Ela existe não apenas para proteger quem cria uma obra de arte, uma peça literária, uma música ou mesmo um trabalho científico. Ela serve também para que as pessoas se sintam estimuladas a continuar criando. O STJ tem tomado decisões no sentido de proteger tanto quem cria quanto quem faz uso de alguma criação. Confira na reportagem. Esse artista plástico pintou o lugar em que mora, a cidade de Samambaia, no Distrito Federal. O quadro fez sucesso e foi parar na capa de um catálogo comercial, para surpresa do autor da obra. Não gostaria de ver o meu quadro publicado? Claro que sim, eu gosto de ver o meu. Mas nesse caso eu fiquei, achei estranho, né? Uma pessoa explorando o meu trabalho sem nem me dar satisfação. Esse advogado, especialista em direito autoral, explica que de acordo com a lei que trata do assunto, para comprovar que é o autor da obra, o artista não precisa registrar o trabalho. A partir do momento que você exterioriza aquela obra em algum meio, por exemplo, um livro, uma gravação do som, de uma música, gravação de uma obra cinética, por exemplo, como um filme, a partir do momento que você exterioriza e há de alguma forma a captação daquilo, uma folha de papel, num rolo de um filme, a partir daí, a partir deste momento dessa exteriorização e dessa captação, você já tem o seu direito autoral tutelado, independentemente de fazer o registro. O STJ tem tomado decisões que favorecem os artistas em casos como o de escartazine. Recentemente, o tribunal mandou que os Correios indenizassem uma artista plástica, porque a empresa usou uma obra dela, em um selo de Natal, sem pedir sequer autorização. Outra decisão do STJ que favorece os artistas é a que determina que hotéis, clínicas e hospitais, mesmo os filantrópicos, paguem direitos autorais por músicas, novelas e filmes exibidos em quartos, corredores e salas de espera. Já uma terceira decisão do tribunal negou uma indenização a uma artista. Ela queria receber porque um dos quadros que pintou aparece em um comercial de TV. As decisões podem até parecer contraditórias, mas é que a lei protege tanto quem produz, quanto quem usa uma obra de arte, por exemplo. A quarta turma do STJ confirmou decisão que obriga a Renner, a administradora de cartões de crédito, a excluir dos contratos de adesão uma cláusula que permitia emitir título cambial contra o usuário do cartão. A repórter Madeleine Machado conversou sobre esse assunto com um especialista. Veja. Na decisão, o ministro Marco Butzzi ressaltou que há muito tempo o STJ entende que é ilegal esse tipo de cláusula mandato, que faz com que o consumidor dê poderes à administradora para realizar diversos negócios jurídicos em seu nome como procuradora. Eu estou com o advogado Walter Moura, que é especialista em direitos do consumidor, que vai nos explicar melhor sobre essa decisão e o que exatamente diz essa cláusula. Olá, doutor Walter. Primeiramente, o que é essa cláusula mandato? Olá, essa cláusula mandato é no mínimo inusitada para um contrato de compra e venda dentro de uma loja de varejo. Ela autoriza que o vendedor, que é esse estabelecimento comercial, receba uma procuração sua para realizar outros atos, outros negócios com os quais você não anuiu expressamente. Então, você está dando uma procuração em branco para que ele possa realizar, por exemplo, a emissão de uma cédula, de uma cambial ou até de outros negócios que você não conhece, você só conhecia a compra e venda. Com essa procuração que é a cláusula mandato, você autoriza que ele realize outros negócios que fogem a esse limite da compra e venda. É no mínimo inusitado. Esses limites que o senhor está falando, esses prejuízos, quais são que o consumidor pode ter? O consumidor, ele entra no estabelecimento pura e simplesmente para adquirir um bem. E em troca do bem, ele faz o pagamento. O pagamento, se ele tem garantia, se ele tem que deixar um cheque calção ou se tem que fazer uma nota promissória, elas têm que ser feitas no ato do negócio, porque eu tomei conhecimento. A diferença é que nessa cláusula mandato, o vendedor vai, a seu bel prazer, assinar outros documentos que você não vai ter conhecimento da assinatura e esses documentos vão ser usados contra você. É certo que quem deve receber dinheiro deve se proteger, mas não dessa forma abusiva. Por isso que a cláusula mandato contraria a Lei 8.078, porque é o abuso de direito do credor. Em contato com as lojas Renner, a nossa produção ficou sabendo que ele já eliminou, eliminaram essa cláusula do contrato deles, mas isso é uma ação de 2001. E caso ainda haja contratos que tenham essa cláusula, o que o consumidor deve ficar atento? Ele deve ficar atento para relembrar que esta cláusula é abusiva, não tem validade nenhuma e se houver alguma emissão de cédula contra você, que você não tomou conhecimento e que se eles se valem do argumento de que não, você me autorizou na cláusula mandato. Você tem que buscar o órgão, a própria entidade, o próprio fornecedor no serviço de atendimento ao consumidor para tentar uma mediação, uma via não judicial, tentar esse acordo. Se eles não retirarem espontaneamente porque ela é ilegal, o STJ está dizendo isso, você pode aí sim buscar o judiciário. E a jurisprudência é mansa, como disse o ministro Marco Butzi, ela é mansa no sentido de que essa cláusula não deveria existir, ela contraria a legislação de consumo brasileira. E tem novidade por aqui, já está disponível no site do STJ, o sistema de intimação eletrônica de órgãos públicos. Entenda como funciona. A ferramenta é nova e permite que representantes de outros órgãos públicos sejam intimados eletronicamente e possam visualizar os processos na íntegra, tudo online. O sistema beneficia especialmente órgãos que tenham prerrogativa de intimação pessoal com sede em outras unidades da federação. O órgão que tenha o privilégio da intimação pessoal garantido por lei, nesta primeira versão, poderá fazer um cadastro na Secretaria dos Órgãos Julgadores e, dessa forma, acessar o portal de intimações mediante acesso à internet. A outra forma de adesão à intimação eletrônica é a adoção, por esse órgão, do modelo nacional de interoperabilidade, também chamado de MNI. E, nesse caso, a instituição terá que celebrar um acordo de cooperação técnica com o STJ. A intimação eletrônica poderá substituir o atual processo de notificação, entregue por um oficial de justiça. Ela não é obrigatória, mas promete facilitar o trabalho dos órgãos públicos. Por isso, o tribunal vai criar convênios para serem assinados com outras instituições públicas, interessadas em utilizar a nova ferramenta. Hoje, o mandado, que é um papel, ele é o correio, aquela história toda. E a integração via sistema, que é o MNI, é automática. Então, na hora que ele vem a buscar, que a gente dê a ciência da intimação, e na hora que ele vem a buscar esse processo, ele já se dá por ciente. O acesso ao sistema de intimação eletrônica pode ser feito pelo site do STJ. Bom, agora chegou a hora de dar aquela olhadinha nas redes sociais do STJ. Vem comigo. Estamos aqui na página do Tribunal no Facebook e vemos vários posts interessantes. Temos as principais decisões da semana, as novas súmulas editadas pela corte. Tem também o jurisprudência em teses, que dessa vez mostra o posicionamento do STJ sobre mandado de segurança. Vale a pena dar uma passadinha por aqui para conferir. O STJ também está no Twitter, aqui além de você ficar por dentro de todas as decisões tomadas pelos ministros. Você também encontra links que direcionam você para a página de pesquisas prontas. Essa aqui, por exemplo, é sobre DPVAT indenizações. É só acessar. Acompanhe agora as últimas notícias aqui do Superior Tribunal de Justiça. Banco terá de indenizar menor por dano moral em razão de saques indevidos em poupança. O relator ministro Marco Busse disse que saques indevidos nem sempre geram dano moral. Mas, neste caso, as consequências ultrapassaram um mero aborrecimento e incômodo. Concurso do STJ. Publicado o resultado final das provas objetivas para técnico judiciário. A prova foi realizada no dia 27 de setembro. O resultado para os cargos de analista judiciário ainda não foi divulgado. O STJ anulou a prisão contra homem com mais de 90 anos de idade que deve pensão alimentícia a filho maior, casado e com deficiência física. O homem vive com uma pensão do INSS e alega que não tem condições de pagar pensão ao filho. O Centro de Integração Empresa-Escola divulgou o local e os horários das provas para a seleção de estagiários de níveis médio e superior do STJ. As provas serão aplicadas no dia 1º de novembro. E o STJ Notícias fica por aqui. Quer sugerir um tema para o nosso programa? Então mande uma mensagem para a gente pela página do STJ no Facebook ou pelo nosso WhatsApp. O endereço e o número são estes que estão aparecendo aí na sua tela. Participe e não se esqueça de se identificar. E se você quiser rever esta edição, é só acessar a nossa página no YouTube, youtube.com.br. Até a próxima semana. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri